Ué, aqui não tá chovendo? Ué, aqui não tá chovendo? Vamos fazer uma demonstração Mágica! Mágica! Estamos a um metro da chuva Achar que não está... Onde nós estamos não está chovendo Ali na frente está chovendo Prova disso vai ser o meu Sensor de chuva que irá funcionar automaticamente Foda! Foda! É Elite, cara Elite é foda É o Vectra, tá? Elite é foda Tá bom, né? Tá bom, faz um tiro Agora que nós são pobres Usa de corcinha que tem que ficar Colocando o braço pra fora pra ficar limpando Tem que ter mais um Mercedes bem no amarelo É